Boa noite, tudo bom? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você quer ser salvo, quer ver sua família salva, quer tua família na glória com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Creia no Senhor Jesus Cristo, crê que Ele é o único caminho que te levará para os céus. Porque na verdade Ele é o único caminho, não há caminho que possamos para ir para os céus, para que possamos ir para os céus, se não for Jesus Cristo o único caminho que nos leva para os céus. Porque João 14,6 Ele disse, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Crê no Senhor Jesus Cristo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16,31. Eles disseram ao carcereiro Paulo e Silas da prisão, Para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus, crê. O que é crê? Você ter fé. Fé é inabalável. A fé em Cristo Jesus nos salva, nos alivia, nos mantém de pé. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Majestoso, Ele está vivo. E para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus, Ele está voltando. Nós devemos dizer, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, né? Porque o nosso Mestre está voltando para nos buscar, buscar a sua noiva adornada, santificada. Para a honra, para a glória, louvor, para a adoração do nosso Deus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque nós estamos saturados dessa situação que estamos vivendo ultimamente. Mas tudo é para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, uma boa noite e eu vos abençoo em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau.